Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Mas é chamado para fazer algo. Você é chamado para fazer algo talvez ainda maior do que o que você está fazendo agora? E precisa ter atitude, eu vou ser tudo o que Deus quer que eu seja, e eu vou ter tudo o que Ele quer que eu tenha, e eu também vou fazer tudo o que Ele quer que eu faça nesta minha vida aqui. Uma das primeiras coisas que você precisa dizer quando tem um problema é isso não vai durar para sempre. Amém? Isso não pode durar para sempre. Isso também passará. Amém? E a justiça é a cura para toda a insegurança. Quando você sabe quem você é em Cristo, você pode estar seguro. A palavra seguro significa estar livre de medo e ansiedade. Livre de perigo. Se sentir seguro. Sem preocupações. Alguns de vocês tiveram oportunidade de crescer onde se sentiam seguros. E você se sente ao cuidado e amado incondicionalmente. E você se sente ao seguro. Mas muitos de nós não crescemos onde nos sentimos seguros. Meu pai era um homem muito violento e você nunca sabia de um momento para o outro o que ele ia fazer. E então você poderia fazer alguma coisa um dia e ele achava que estava tudo bem e você poderia fazer no outro dia e você ficaria em apuros. E eu nunca me senti segura. Não havia só a violência e o alcoolismo, mas o abuso sexual. Eu nunca sabia quando ele ia aparecer no meu quarto e ia a qualquer momento fazer o que ele queria fazer. Então, por isso, tudo isso me levou muito tempo até que eu aprendesse a estar segura. Estar bem segura aí. Rapaz, Deus nos oferece essa segurança. Deus está lhe oferecendo essa segurança hoje. Esse é o seu dom, que você esteja seguro nele. E a segurança nos leva à confiança. Nós saímos e então nós tentamos coisas porque nós não temos medo ou, se tivermos medo, fazemos isso com medo. Amém? Eu tive que tomar muitos passos de fé. Sem saber com certeza o que ia acontecer, mas se você tiver alguma confiança e estiver seguro no amor de Deus, você pode se arriscar a falhar. Você me ouviu? Eu disse que você pode se arriscar a falhar. Você não tem que dizer, bem, isso está funcionando, isso é seguro, eu vou ficar aqui e cuidar de mim mesmo. Não, você pode dizer, eu acredito que Deus está chamando-me para dar um passo, eu não sei como vou fazê-lo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou dar este passo e imediatamente o medo quer empurrar você de volta. Mas mesmo quando você sente medo, você ainda pode fazer o que acredita que Deus está lhe pedindo para fazer? Coragem não é você nunca ter medo, coragem é você ir em frente enquanto você sente o medo. Nós não temos que viver pelo que nós sentimos, podemos viver pelo que sabemos, amém? Podemos viver pelo que sabemos e sabe? Se você cometer um erro, você vai sobreviver. Não é o fim do mundo se você cometer um erro. Pessoas inseguras não sabem como cometer erros e recuperar-se deles. Ficamos envergonhados, não queremos que as pessoas pensem que não sabemos o que estamos fazendo, que nós falhamos. E tantas vezes nós apenas vivemos essas vidas pequenas. Quando eu olho para trás na minha vida, para ser honesta, eu não sei de onde veio a ideia de que eu poderia fazer isso. Tinha que ser Deus. E algumas das coisas que eu fazia, eu olhava para trás e eu perguntava, eu realmente fiz isso? Realmente fiz isso? Realmente fiz isso? E sabe o quê? Não sou nenhum tipo de pessoa especial. Somos todos a menina dos olhos de Deus e todos nós somos especiais à sua vista. E você pode não ser chamado para fazer o que eu faço, mas é chamado para fazer algo. Você é chamado para fazer algo talvez ainda maior do que o que você está fazendo agora? E precisa ter a atitude, eu vou ser tudo o que Deus quer que eu seja, e eu vou ter tudo o que Ele quer que eu tenha, e eu também vou fazer tudo o que Ele quer que eu faça nesta minha vida aqui. A confiança é uma qualidade da segurança que nos leva a tentar algumas coisas. A confiança permite que você se candidate a uma promoção em seu trabalho. A confiança permite que você não deixe as pessoas manipular você, mas que você fale por si mesmo. Quando você está confiante e seguro e alguém lhe pede para fazer algo, e realmente não é algo que você acha que deveria estar fazendo, confiança e segurança permitem que você diga não. Você sabe quantas coisas as pessoas fazem que não querem fazer e depois se perguntam porque estão infelizes? Alguns de vocês foram controlados por toda a sua vida? E você ainda está sendo manipulado e controlado agora? E deixe-me lhe dizer uma coisa, quando alguém que está controlando você recebe a mensagem que você dá, acabou? Uh, querida, você não viu nada ainda. Cara, eu digo a você, eu era controladora e manipuladora na família, e quando o Dave finalmente ficou farto disso, ele disse, Deus me disse que é hora de confrontar você, e eu pensei, sim, Deus te disse, Deus mandou você, sim, sim. É uma pena eu ter que contar todas essas coisas para você. Mas eu estou lhe dizendo a verdade. Eu não era manipuladora e controladora porque eu era má, eu estava com medo apenas. Na verdade, eu estava com medo de que ninguém mais se importasse comigo e tomasse decisões que seriam benéficas para mim. Então eu senti que ficaria segura se eu ficasse no controle. E eu acredito que, na verdade, Deus me deu um tempo de graça e que ele deu a Dave uma graça extra, uma paciência extra também, para poder conviver com muito disso por um longo período de tempo. Mas chegou então o tempo em que eu tinha o suficiente de Deus para que ele soubesse que eu provavelmente não ia desviar-me dele. E então ele começou a confrontar-me e ele fez isso, levando Dave a saber que ele não deveria tolerar isso mais. Você não está tão feliz quanto eu gostaria? Então, sabe, é melhor ter cuidado quando você orar Deus, muda-me. Porque ele tem uma caixa de ferramentas e algumas delas você não vai gostar. E a lixa é a menos dolorosa de todas elas. Eu te garanto. Mas Deus, eu simplesmente não entendo por que essa pessoa está na minha vida. Ela realmente é irritante para mim. Eu não sei por que eu tenho que trabalhar com uma pessoa tão difícil assim. Querida, ela está te fazendo mais bem do que você jamais possa imaginar. Você está, não, 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 eu não recebo isso. Não, não. Sabe, eu estou ouvindo alguns de vocês assim. Isso não significa que eles estão certos no que estão fazendo. Mas tem algo nisso para você. Tem algo nisso para você. Deus vai usá-los para fazer uma obra em você. Parece que você não pensa assim, né? Tudo bem, está ok. Eu não disse que eles estavam fazendo certos. Eu não disse que a maneira que eles se comportam é certa. Mas como Deus pode nos ensinar a amar a todos se nunca estivermos em torno de ninguém exceto das pessoas que nos fazem sentir bem e queridos? Você tem que estar perto de alguns cactos de vez em quando. De qualquer maneira, quando Dave começou, ele disse, sabe? Deus me disse que é hora de confrontar você, então... Você não vai mais dominar tudo aqui. Uh! Quer dizer, isso foi um download para o meu programa de computador que eu não queria. E sabe, eu literalmente tive tanta raiva saindo de dentro de mim. E assim, o ponto que eu estou tentando te mostrar é se você deixou alguém controlar você e manipular por um longo tempo mesmo que seja o diabo, você não pode esperar e dizer Oh, eu decidi ser livre agora. Tchau! Não. Você vai enfrentar oposição. Agora, amanhã, nós vamos falar sobre como triunfar sobre toda a oposição na vida. Amém? Então, você tem que estar disposto a ficar em pé e, às vezes, agora escute o que eu vou dizer. Às vezes, você terá que perder antes de ganhar. Ok? Às vezes, você tem que desistir do que você tem para conseguir o que realmente quer. Oh, isso está ficando muito bom agora. Mas quantas vezes nós mantemos algo insatisfatório e tão inferior? Você vai mesmo se agarrar amigos que nem sequer tratam você direito por causa do medo de estar sozinho? E sabe, quando eu fui cheio do Espírito Santo nos anos 70 e Deus me chamou para pregar, perdi todos os meus amigos, todos, e eu tive que tomar a decisão de ir com eles ou ir com o meu Deus. Eu realmente estive sozinha por um longo tempo. Eu posso te dizer, eu não fico magoada por amigos agora. Eu tive que perder antes de ganhar. Vou dizer novamente, você tem que desistir de algo que você tem a fim de obter o que realmente quer. Não tenha tanto medo disso. É uma das coisas que acontecerá se você decidir não ser controlado por pessoas, mas sim ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não é doce. Sermos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo e qualquer pessoa que realmente seja seu amigo, se você disser, olha aqui, eu realmente não acredito que isso é o que Deus quer que eu faça e eles nunca vão debater com você, eles devem dizer bem, acima de tudo, eu quero que você seja guiado pelo Espírito. É o que eles devem querer para você se realmente se preocupam com você. Caso contrário, estão usando você para obter o que eles querem. E Deus não te chamou só para ser usado, amém? Ou abusado. Ele quer que você seja valorizado e estimado e tratado de forma justa, mas você vai ter que se defender. Às vezes o que fazemos é deixar as pessoas nos manipularem, então ficamos zangados com elas porque estão fazendo isso. Mas Deus me mostrou, você é tão responsável quanto eles, eles estão fazendo isso porque você está deixando. mas veja, quando você está seguro, quando você sabe quem você é em Cristo, mesmo se você precisar ficar sozinho por um tempo, você sabe que vai sobreviver? Porque você confia em Deus, você confia em Deus, que se você se afastou de qualquer coisa por Ele, Ele lhe retornará muito mais nesta vida aqui. Sabe, ao pensar sobre o apóstolo Paulo, nós estávamos lendo aquela escritora nesta manhã em Filipenses, onde ele estava falando sobre os dois tipos de justiça que você pode ter, a justiça que é encontrada somente em Cristo, ou uma outra justiça que você ganha por seu comportamento. Ele disse, olha, eu tenho todas estas coisas em mim, sabe, eu sou educado fariseu, os fariseus seguem toda a lei, sabe, ninguém tem mais ensino natural do que eu tenho, e Ele disse, contudo, eu considero tudo como lixo, em face do privilégio inestimável de conhecê-lo e ser encontrado e conhecido como nele, não tendo nenhuma justiça minha, mas apenas aquela que Ele dá. Então, se você pensar sobre a situação, eu tenho certeza que Paulo foi julgado e criticado e rejeitado por seus pares pela sua decisão. Mas a verdade é que durante os três anos em que ele esteve em algum outro lugar, ninguém realmente diz nada sobre o que ele estava fazendo, e sabe, às vezes, você tem que passar por alguns anos em oculto e alguns anos em silêncio para conhecer a Deus realmente bem, e então Ele vai te trazer de volta para fora do deserto. Eu tenho certeza que Paulo teve que pagar o preço, mas, cara, valeu a pena. Não deixe que os medos e ter que manter todos os outros felizes e a insegurança e a falta de confiança. Eu sei que algumas pessoas dizem, mas é o que eu sinto. Mas eu sinto. Quer saber? Eu pregarei a partir de agora até o dia em que Deus terminar comigo, até quando for, eu espero antes de ir para o céu que tenhamos parado de viver pelos nossos sentimentos, mas que estejamos vivendo de acordo com o que a palavra de Deus diz. E você sabe que um crente sem confiança é como um grande, uma grande aeronave a jato, estacionado, cheio de pessoas, mas sem combustível. Na verdade, eu acredito que um incrédulo que tenha confiança, embora eu tenha certeza que seja uma autoconfiança, não confiança em Deus, eu acredito que eles podem realizar mais do que um crente que não tem nenhuma confiança. Por que não deveríamos ter confiança? Nós temos Jesus. Nós temos o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos todas as coisas que precisamos. Satanás procura incansavelmente nos fazer sentir mal sobre nós mesmos. Nós podemos nos levantar fortes e ousados e dizer eu sei quem eu sou em Cristo. Sabe, se eu pudesse te contar um pequeno exemplo bíblico antes de eu terminar aqui nesta manhã, sabe, Deus tinha um grande plano para Davi, o jovem pastorzinho. e ele realmente não teve muito incentivo natural em seu comiço. Não se surpreenda quando você sair para fazer algo mais do que o que está fazendo se você não receber muito incentivo das pessoas. É por isso que é importante que você acredite e saiba o que Deus está falando com você. Então, se outras pessoas disseram isso não faz nenhum sentido eu não acho que você possa fazer isso. Sabe, eu tive amigos supostos amigos dizendo, bem, nós conversamos e nós não achamos que você tem a personalidade para fazer o que diz que vai fazer. E a verdade é que estavam certos. Eu talvez não tenha a personalidade certa mas eu tenho Jesus e isso compensa qualquer coisa que eu não tenha. Certo? Veja, muitas coisas que você não tem mas você tem Jesus e isso compensa o que você não tem. E o menino pastor Davi sabia disso. Portanto, ele não desanimou diante da rejeição das pessoas. Eu não sei o quanto você conhece a Bíblia nesse momento eu não tenho tempo para ir procurar todas essas escrituras então eu vou contar a você a história, mas Saúl, ele se tornou um mau rei Samuel foi enviado para ungir um novo rei então e foi lhe dito para ir a casa de Jessé e encontrar ali entre seus filhos o novo rei que havia de ser ungido e assim ele trouxe todos os filhos exceto um e Samuel sabia que não estavam todos lá mas enquanto eles passavam diante dele um após o outro Deus dizia não é esse não é esse não é esse não é esse e houve até mesmo um que Samuel disse bem certamente é ele quero dizer ele ele é tão perfeito bem não Deus não vê da maneira que o homem vê Deus vê o coração é por isso que você pode ter menos habilidade no natural mas ter um coração que está totalmente disponível para Deus e então Deus pode usá-lo de uma forma maior do que alguém que tem todos os tipos de talento natural mas não ama realmente a Deus tanto quanto você aqui está o que o qualifica a ser usado por Deus Deus eu não posso fazer nada sem você eu amo você e se você puder me usar para qualquer coisa eu estou aqui envia-me essa é a sua qualificação para ser usado por Deus então Samuel disse bem você não tem mais filhos esta é toda a sua família sim nós temos um nós temos um ele está lá no pasto ele está cuidando das ovelhas bem eu me pergunto não há nada na Bíblia que diga mas com um pouco de imaginação eu me pergunto como isso teria feito Davi se sentir quer dizer eles nem sequer pensaram nele o suficiente para levá-lo em consideração gente então vamos lá se alguns de vocês crescessem em uma família onde você apenas sentiu que foi desprezado ou ignorado ou talvez menos considerado do que alguns dos seus irmãos você está em boa companhia amém mas o que você tem que fazer não é deixar isso arruinar a sua vida porque não importa o que as pessoas pensem de você a única coisa que realmente importa é o que Deus pensa de você isso é tudo que importa este é um dia feliz não é? e assim eles trouxeram Davi com certeza este era o homem eu amo o fato de que ele foi ungido enquanto os irmãos tiveram que assistir deixa-me lhe dizer algo que você pode planejar se as pessoas maltratam você e o desprezam e você mantém os seus olhos em Jesus algum dia Deus o levantará e provavelmente os fará assistir amém? isto vai deixá-los realmente malucos então vem a situação Golias Davi em viato começa a ter um certo relacionamento com Saul e sabe Saul realmente maltratou Davi porque no mundo Deus o enviou para lá para ser maltratado bem eu acho que às vezes nós temos que estar perto de pessoas que não nos tratam tão bem para que nós possamos aprender o que é ser maltratado para não sair maltratando outras pessoas e assim Davi teve que servir a Saul por um longo tempo e no meio disso o gigante Golias apareceu e ele estava provocando e atormentando os exércitos de Israel e nenhum homem queria lutar com ele cada um dos grandes e corajosos soldados com todas as suas armas todos tinham medo então assim Davi foi para a linha de batalha e perguntou o que deve ser feito para o homem que mataria este gigante bem eles pensaram que ele era apenas um exibido e um bobo e um de seus irmãos ele abre e lhe disse bem com quem você deixou aquelas poucas ovelhas das quais você cuida veja houve uma linguagem depreciativa aqui onde foi que que você deixou aquele seu pequeno nada onde você deixou as ovelhas bem como sabemos Davi acabou matando o gigante não com armas naturais mas com o poder de Deus com algumas pedras e um estilingue e até Saul disse você não pode fazê-lo seu irmão disse você não pode fazer isso sua família disse você não é o homem certo e onde que é que ele ia era não 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 mas Deus dizia sim 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 eu acho que talvez seja isso que Deus esteja dizendo sobre você nesta manhã sim 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 amém 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 e todas as promessas de Deus são sim amém para todo aquele que crê então então o último pensamento finalmente Saul concordou em deixar Davi ir mas ele disse eu quero que você use a minha armadura e a Bíblia diz que Davi tentou usá-la mas ele não conseguiu usá-la porque não estava acostumado com aquela armadura e então a mensagem aqui é que você nunca vai matar polias com a armadura de uma outra pessoa você tem que ser você não imitador de outra pessoa você tem que ser você e tudo que realmente precisa é de Deus alguma confiança alguma coragem vontade de dar um passo vontade de perder para depois ganhar eu encorajo você a tomar uma decisão nesta manhã de que você não vai viver uma vida pequena você vai viver uma vida cheia aquela vida pela qual Jesus morreu para que você realmente tivesse amém bem eu quero reiterar a partir do ensinamento de hoje que precisamos de atitude de que vamos ser tudo o que Deus quer que nós sejamos e então para começar nós precisamos primeiro aprender quem nós somos em Cristo talvez você ouça muito esta frase mas é muito importante saber quem você é em Cristo obrigado amigos e parceiros juntos nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo para saber mais entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo o amor de Cristo . . . . . Eu Legenda Adriana Zanotto